O porco formigueiro, também conhecido como Ardjark, é um mamífero noturno e solitário encontrado na África subsaariana. Ele é um escavador formidável, utilizando suas poderosas garras para cavar tocas e acessar formigueiros e cupinzeiros, sua principal fonte de alimento. Uma curiosidade interessante é que o porco formigueiro pode cavar um buraco de um metro em menos de cinco minutos. Além disso, sua língua longa e pegajosa, que pode medir até 30 centímetros, ajuda-o a capturar milhares de formigas e cupins de uma só vez. Outro fato surpreendente é que ele desempenha um papel vital no ecossistema, pois suas tocas abandonadas são usadas por outros animais, como hienas, porcos espinhos e até répteis. O tamanduá mirim, também conhecido como tamanduá de colete, é um pequeno tamanduá encontrado nas florestas tropicais da América Central e do Sul. Diferente de outros tamanduás, ele é semi-arborícola, ou seja, passa boa parte do tempo nas árvores, onde usa suas garras afiadas para se locomover e rasgar colônias de formigas e cupins. Uma curiosidade marcante sobre o tamanduá mirim é seu comportamento defensivo. Ao ser ameaçado, ele se apoia nas patas traseiras e ergue as dianteiras, abrindo os braços em uma postura agressiva que lembra um lutador, utilizando suas garras como armas. Além disso, ele possui uma língua excepcionalmente longa, de até 40 centímetros, e é capaz de ingerir até 9 mil insetos em um único dia. O tamanduá bandeira é o maior de todos os tamanduás, medindo até 2 metros de comprimento, incluindo sua cauda, que é coberta por pelos longos e espessos que se assemelham a uma bandeira, daí o nome. Uma das curiosidades mais fascinantes sobre esse animal é que, apesar de sua aparência pesada e grande tamanho, ele é um excelente nadador e frequentemente cruza rios à procura de alimento ou novas áreas de forrageamento. Outra característica notável é seu focinho alongado e sua língua, que pode chegar a 60 centímetros, e que é coberta por uma saliva pegajosa para capturar cupins e formigas rapidamente. O tamanduá bandeira tem garras incrivelmente fortes, capazes de rasgar cascas de árvores ou destruir formigueiros e cupinzeiros em minutos. Essas garras também servem como uma arma potente contra predadores, como jaguares. Curiosamente, ele não possui dentes, sendo que toda a sua digestão de insetos ocorre no estômago, que tem paredes musculosas especialmente adaptadas para triturar os alimentos ingeridos. Existem cerca de 43 espécies de cervos espalhadas pelo mundo. Eles fazem parte da família Servidae e são conhecidos por suas habilidades de natação e pelos chifres que, nos machos, caem e voltam a crescer todos os anos. O pavão macho exibe suas penas coloridas em um leque deslumbrante para atrair as fêmeas, e essas penas podem chegar a medir até 1,5 metros de comprimento. Os esquilos têm a incrível habilidade de saltar longas distâncias entre árvores, usando suas caudas para manter o equilíbrio durante o voo. Os pinguins possuem uma glândula especial, chamada glândula supraorbital, que lhes permite filtrar o sal da água do mar. Isso é essencial, já que os pinguins frequentemente ingerem água salgada ao se alimentar no oceano. A glândula excreta o sal concentrado pelo bico, permitindo que eles bebam água do mar sem problemas. A onça-pintada tem a mordida mais poderosa entre os grandes felinos das Américas, forte o suficiente para perfurar o casco de tartarugas. O bugio é conhecido por seu grito alto, que pode ser ouvido a até 5 quilômetros de distância. Ele usa esse som para marcar território e comunicar-se com outros grupos. Abelhas são responsáveis por polinizar cerca de 70% das plantas que produzem os alimentos que consumimos, os alces, tornando-as essenciais para a agricultura e a biodiversidade. As equidnas, ou tamanduás espinhosos, são um dos poucos mamíferos que botam ovos, junto com os ornitorrincos, pertencendo à ordem dos monotremados. Os alces são os maiores membros da família dos cervídeos, com machos podendo pesar até 700 quilogramas. Eles têm uma pelagem espessa para se proteger do frio extremo das florestas boreais. Ursos pardos podem correr até 56 quilômetros por hora, o que os torna incrivelmente rápidos apesar de seu tamanho volumoso. Eles também entram em hibernação durante o inverno. Os suricatas em cativeiro têm uma alimentação que consiste basicamente em insetos, frutas, ovos e pequenos mamíferos, além de alimentos preparados com nutrientes específicos. As marmotas são conhecidas por serem grandes hibernadoras, passando cerca de seis meses do ano dormindo em tocas subterrâneas. A carpivara, o maior roedor do mundo, é um excelente nadador e pode ficar submersa por até cinco minutos para escapar de predadores. Javalis são animais altamente adaptáveis e podem viver em uma variedade de ambientes, de florestas densas a áreas agrícolas, e são conhecidos por sua habilidade de escavar o solo em busca de comida. A coruja orelhuda pode ser encontrada em florestas densas e áreas montanhosas. Outra curiosidade é que essa coruja tem uma audição extremamente aguçada, permitindo-lhe caçar até no completo escuro. Os guaxinins têm dedos extremamente habilidosos, capazes de abrir portas, manipular objetos e até lavar alimentos antes de comê-los. Praticamente todas as serpentes são capazes de viver em ambientes aquáticos, adaptando-se a diferentes habitats, e muitas são exímias nadadoras, como a cobra d'água. Cardumes de peixes são formados com o objetivo de proteção, dificultando que predadores isolem uma única presa, além de melhorar a eficiência na procura por alimentos. Embora focas caçem os pinguins, algumas espécies convivem sem conflito, especialmente em regiões como a Antártida, onde pinguins e focas compartilham áreas de alimentação. Por exemplo, as focas de Wedel raramente predam pinguins, preferindo-se alimentar de peixes e lulas. O maior pinguim do mundo é o pinguim imperador, que pode atingir até 1,2 metros de altura. Ele vive em colônias na Antártida e é conhecido por suportar temperaturas extremamente frias durante a incubação de seus ovos no inverno. Junte-se a nós em diversas viagens pelo reino animal. Se você gosta de vídeos sobre esses temas, acesse os demais vídeos do canal. Recentemente lançamos um documentário sobre os 10 animais mais icônicos da savana africana, onde você encontra diversas curiosidades sobre cada um deles. Você também encontrará um vídeo sobre o fantástico mundo dos invertebrados, com pequenos predadores e muitas curiosidades sobre os mais variados insetos. Além disso, tem um lindo documentário sobre os grandes tubarões da atualidade, destacando as maiores criaturas que podemos encontrar nos oceanos, e ainda um pouco sobre o megalodonte, um animal icônico dos mares antigos. Esses e outros vídeos já estão disponíveis no canal, e para facilitar, deixarei os links na descrição. Chegamos ao final de nossa aventura. Se aprendeu algo novo, deixe uma mensagem. A sua participação é 100% especial. Também gostaria de avisar que ativamos a opção Seja Membro em nosso canal. Caso possa aderir, estará contribuindo com o nosso projeto. E com a sua participação, poderemos fazer mais conteúdos como esse. Confira também os demais conteúdos do canal. E siga para não perder nenhum vídeo. Até a próxima aventura. E aí Amém. 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 Amém.